Música Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Profissional Estou aqui com o atleta Bruno Ribeiro Da Kiko Jiu Jitsu Da Seleção do Maranhão, né? Campeão, isso aí já é peso absoluto já? Sim, sim, peso absoluto, graças a Deus tudo certo É um campeonato aí de alta qualidade, né? Muitos atletas bons, vindos de outros estados aí Muito bom lutar o campeonato da CBLP Quem apoiou você lá pra vir? Você teve... Além, eu sei que tem uma galera que apoiou a Seleção, né? Você veio junto com a Seleção ou você veio de forma isolada, particular? É, na verdade a gente veio junto com a Seleção, né? E graças a Deus, dessa vez O nosso secretário, Rogério Cafeteira, deu o maior apoio aí É, o cara realmente veio pra fazer a mudança aí no esporte maranhense E tá dando certo, né? Porque só... Eu vi aqui já umas quatro medalhas já indo pra você lá É, graças a Deus o Maranhão, como Fortaleza também É um celeiro de atletas, né? E a gente tá chegando forte aí junto com esse pessoal do Sul E eles que nos aguardem aí nesse próximo campeonato aí Beleza, então Obrigado por ter vindo, cara Ao secretário de esporte, né? É, Rogério Cafeteira Rogério Cafeteira, obrigado aí Pelo apoio da galera da Seleção do Maranhão Paulo Jesus, Campeonato Mundial de Justiça Profissional Ginásio Paulo Sarazate, Fortaleza, Ceará Ô, é isso aí Isso aí